E aí as meninas estavam vendo lá uma TV, a gente vai jogar um baralho daqui a pouquinho Tem um cara apostando Pegou o mais fraco, o mais forte Pegou esse já ou não? Acho que não, não sei, não tô entendendo mais nada É o ursinho puff dos viajantes, entendeu? Aí vem eu Salve meus queridos Peraí Salve meus queridos aventureiros do YouTube Tudo bem com vocês? E aí rapaz do Birulei Como vocês estão? Bom dia rapaziada Estamos acordando aqui de manhã cedo O dia tá bem bonito hoje, a gente já começa a ver uns carrinhos por aqui O galera estacionando Mas é que na verdade ontem quando a gente saiu A gente tava num negócio mais tranquilo A gente acabou acordando super cedo Pra gente poder ir lá fazer o visto do canadense Quem quiser acompanhar, entender um pouquinho mais como é que foi Pode olhar no vídeo passado, depois também quando tudo se encerrar Todo o processo, geralmente a gente faz aquele vídeo Fazendo um resuméx de tudo o que aconteceu A baixinha já está ali fazendo o nosso cafezinho da manhã Olha ali rapaziada Separando as coisinhas Aqui a gente tem um cachorro quentinho que sobrou de ontem De ontem, de ontem, tem um guacamolezinho Né Petinha? Ali a Ju e o Gá ainda estão dentro da Scarlett ali também dormindo E é isso aí rapaziada O que será o nosso dia de hoje? O Jesse resolveu passar mais um dia junto com a gente Depois das aventuras que nós já vivemos todos juntos Então a gente deve sair daqui Vamos passar no mercado Vamos comprar uma coisinha pra comer Vamos fazer as coisas Porque hoje a gente tá voltando pro AirBnB Agora serão 10 dias aí que a gente tem Pra ficar dentro do AirBnB e esperar um pouco Porque na verdade a gente não tem muito o que fazer Mas a gente também não pode rodar muito Porque a gente não Eles levam o nosso passaporte Então pode levar de 10 a 20 dias Sem passaporte Então não adianta você pegar e espernear E tipo Ah não, eu vou viver várias aventuras Enquanto tá ali e tal, não sei o que E você tá sem passaporte O passaporte é o documento principal A gente vai ter que inventar algumas coisas Talvez pra fazer aqui no centro da cidade E a gente vai aproveitar também Que é um lado B A gente tem muitos projetos novos Pra esse ano de 2020 Pro canal Pra gente migrar algumas coisas Migrar um conceito de conteúdo De produção de conteúdo Que a gente faz pra vocês Não digo em si Da produção de conteúdo para o canal Mas coisas que eu tô pensando Eu sempre falei assim Em 2020 eu quero que a gente Comece coisas novas E a gente tem que Pra gente conseguir essas coisas novas Às vezes a gente tem que Cortar algumas coisas antigas Renovar a nossa forma de trabalhar E assim vai E a gente vai aproveitar Eu acho que esses 10 dias Pra gente fazer isso também Então trabalhar bastante também Que é muito importante Bora com a gente então Não esquece de se inscrever no canal Isso aqui é uma volta ao mundo A gente tá aqui no meio da praça do México Na cidade do México Tem uma praça aqui Que eles deixam receber os aventureiros Os overlanders A gente tá aqui Que ia ficar mais barato Mas se a gente pegou esse AirBnB Pra gente poder trabalhar E ter internet Porque aqui não tá funcionando Do jeito necessário Para se trabalhar A Juliette se apossou da Maria Rapaziada Tá ali Ela não sai mais de dentro do carro É só assim Juli Aventura Que viaja na Scarlet E ali tá o Jesse Ainda calma Ele precisa de mais uns 45 minutos De carga solar E aí ele levanta Um dia de aventureiro Não é um dia bom Meu povo Sem alguma coisa quebrar E a da vez aqui Foi a Scarlet aqui Coitada Mais uma vez aqui Foram fechar a barraca aqui Esqueceram de prender ali Da escada E aí olha aqui rapaziada Acabou forçando aqui E não é a barraca A barraca arrancou Quase arrancou aqui O rack aqui dele Que é uma barrona de ferro Quase arrancou pra fora E aí a gente teve que amarrar Aqui fazer um Mais no meio Tipo aqui Uma gambia rex Mas é isso rapaziada E aí ele agora Estamos fechando ali Mas ele vai ter que ressoldar ali Agora na barra Mas o engraçado É que a barraca Arrancou o rack dele Não estragou alguma coisa Da barraca Probleminha fácil De se resolver Graças a Deus A gente vai até o Alasco Assim É também dá Com amortecedor agora melhor Tem amortecimento Que a barra tava muito dura Ai tem um detalhe Muito importante Da nossa aventura aqui Porque muita gente fala assim Ai só viaja a gente do sul Só viaja a gente do sul Tá ali ó Povo de Bauru E quem nasce em Bauru É salgadinho Missão sobrevivência Dois dias Completa com sucesso Pequeno 20 litros 5 pessoas Check Ainda sobrou um tisco ali Conseguimos rapaziada Claro que não teve banho Não rolou banho No momento aqui Mas conseguimos Dois dias 5 pessoas 2 carros Todo mundo aqui Conseguimos tomar água Conseguimos nos divertir Fazer festas aqui Não deu pra tomar banho Festa que eu digo também Não é festa Mas jogar um baralho Nos divertir aqui no meio da praça E deu 20 litrinhos d'água Maricota sendo autossustentável Para 5 pessoas Nem pieta Se a gente imaginou isso É pieta Mas é pequeno Mas o coração é grande Por isso que a gente sempre diz Se você não tá inscrito nesse canal Aproveita e se inscreve agora Porque sempre tem espaço Pra mais um E sempre tem um litrinho d'água Sobrando Né A Julia desse canal Deve ter só caras e bocas Tá dando a maior treta aqui Rapaziada Porque os meninos lá Eles ficaram presos Os caras duplicaram Aqui quando a gente ficou Na primeira noite Já tem um negócio Que eles ficam cobrando Uma diária Mesmo só Não passando de novo Alguma diária convencional Mas tudo bem A gente tá numa praça E eles aceitam Ficava verdade Então beleza A gente paga já Mas toda vez que a gente tá indo sair Tá dando treta Da última vez deu treta Comigo com a baixinha e tal E agora os caras duplicaram A nota que entregaram pra gente E pros meninos também ali Fizeram tudo certo Mas na numeração do código No sistema Botou o mesmo E aí Pronto A gente saiu E os dois tão presos Lá dentro do carro Tamo aqui rapaziada Agora esperando Ver se resolve O que acontece Só que a moça Que tava aqui Ela começou a pedalar Porque a casinha de trabalho Digamos da galera Lá do outro lado Então ela foi lá Agora confrontar a nota Confrontar no sistema Meu Deus do céu E aí vai Vamos ver se eles vão passar lá Rapaziada Ali eles passam Só que tem que ver Se tem estacionamento externo Vamos ver Vamos ver A gente tá aqui A gente tá vendo Se a gente consegue chegar No supermercado Vamos ver se a gente consegue Pra lá é 2h10 Ah Ah filho Esquecemos da Ju Uma paradinha aqui meu povo Porque eles não tão entrando Na parada Aí as mulherada Tá vendo ali junto com eles O que a gente vai fazer A Scarlet ele não entra E tá só 2h10 Até na verdade Tinha um estacionamento aqui Mas o estacionamento Tá fechado Tá ligado Aí não tem como Não tem como eles estacionarem A Julia tá falando Com segurança lá agora Pra ver se a gente consegue Dar uma volta E ver algum lugar Pra estacionar a Scarlet Aqui vamos ver Assim ó Nós temos 2h10 Não cabe ali E eu falei assim Não é Não cabe Eu falei então Mas a gente viu que tinha Umas cadenas E a gente disse Ah mas aqui lá É o estacionamento exclusivo Então eu já fiz aquela cara Tipo ó Você não pode ir aqui Não pode sim Aí vocês saem por aqui Dão a volta Porque se vocês vierem Por essa avenida Não vai dar certo Então vocês saem por ali Na saída Dão a volta E entram pelo mesmo lugar Que vocês entraram E aí logo à direita Vai ter esse carro Vocês viram onde é Aí ele falou assim Eu vou avisar meu companheiro Que ele abrir pra vocês Ah beleza Bastasse aguentar uma Agora tenho duas As duas indo juntinhas Abraçadas pro outro lado Do estacionamento Assim É não Os meninos estacionando pra cá As meninas vão pro outro lado O engraçado é que tinha Uma pessoa acostumada Com a baixinha A Juliette agora é a companheira dela As duas vão perdidas Uhul Nem a menina sabe o próprio nome O frangelo E o frango Aí tá De lasanha Molho Suco de uva ali Tá maluco É Maionese Óleo É Com azeite também De 0,40 Tô fazendo graça Rapaziada E vocês devem perguntar Olha o Dilso ali de novo Tá vendo Que eu tenho quase certeza A gente tem quase certeza Naquele vídeo Deve ter dado uma treta Que depois que a gente viu A gravação A gente viu que tipo Ela falou do Dilso Que tinha dispensado Depois ele tá ali Ele é que tá alugando A casa do Airbnb Pra gente Rapaziada Do tal do Dilso Aqui estão os carros Vamos carregar as coisas Agora pra dentro de casa Prontos? Vamos nós Rapaziada O que aconteceu? Como a gente pegou o Airbnb Pra quatro pessoas Por isso que a gente tava Meio desbaratinado Ali naquele momento Porque a gente levou o Jesse Lá pra cima agora E ele tá lá Que ele vai passar uma noite Aqui com a gente Ele vai dormir no sofá Ali também A gente não queria Sabe, sei lá Se incomodar E a gente deixou ele Meio que desbaratinadamente Mas agora já tá todo mundo Desequipando seus carros Porque ele tá lá em cima É mais tranquilo Já tão pegando As suas coisinhas O Jesse sempre quando dormiu Que ele dormiu No nosso colchão Aqui no nosso Como é o nome disso? Saco de dormir De casal Ele dormiu lá Em cima da barraca A gente tá levando pra ele também Porque não tem edredom Lá em cima E tamo pegando As coisinhas de novo Né, Piel? Vamos continuar Nossa história Certo, pequititinha? Um show Uhum Bom, meu povo A gente Quando chegou aqui agora Tava cheio de gente Tá vendo? Tem umas feirinhas aqui rolando E tal E aí as meninas Estavam vendo lá uma TV A gente vai jogar um baralho Daqui a pouquinho E um cara apostando A gente viu uma roleta Que a gente veio pra cá A última vez que eu vim Numa feira Aconteceu um bagulho Eles viram Tipo um torresmo Aqui alguma coisinha Os dois E aí a gente resolveu Vim aqui pra comprar Pra gente jogar um baralhinho Lá em cima Alguma coisinha E dar uma passeada Aqui na feira Enquanto as meninas Tamo vindo aqui Rapaziada Olha que legal Os cogumelos Tá vendo Que eles fazem Tudo meio que pronto Uma salada Assim Feijão Feijão espanhol Aí o que a galera Tá querendo Acho que é tipo assim Tá vendo Uns negócio de porco Aqui, Homer Rapaziada Olha isso Rapaziada Caraca Olha os porcão Ali Olha lá Tá lindo Tá lindo Olha ele Fazendo taco Na hora Aí rapaziada Tamo chegando Olha aqui Umas tortas Umas tortas Gente Olha aqui E essa é assim Olha foi o que eu te falei Tá vendo Esse aqui Esse aqui é tipo Como se fosse o nosso Baconzitos Eles fazem aqui Natural assim É engraçado ali Tá vendo Mas a gente tava procurando Tipo o nosso Torresminho Assim Mas não é bem isso Pouquinho picante Esse parece limão Pepper limão Ele pegou o mais fraco O mais forte Pegou esse já ou não? Não, não sei Não vai ter mais nada Mas pega essas aqui tudo Não pega essas aqui não São mais fuertes Alguma coisa assim Os diferentes sabores Esse é queijo Na próxima semana A gente vai tá aqui A gente vai vir comer Todo mundo no mercado público Aqui também Foi animal Assim A experiência animal A batatinha Cada uma que tinha comendo Era uma mais apimentada Que a outra A gente foi comendo A gente pegou duas apimentadas Ali uma com queijo Graças É o que? Mole 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 O bagulho é docicado Aquele a doce apimentado Uma delícia Uma delícia Uma delícia Não é doce Apimentadinho Assim Eu adoro doce Com salgado Assim Eu não gostei Os dois eu acho que vai Mais ou menos Eu adoro Os alemão Batatudo lá do sul É tudo assim É doce com salgado Amendoim Amendoim Tudo basicamente Não tá tão tostado Igual a gente tá acostumado Amendoim Amendoim É vida Parece caramelizado Pro azeite Esse você pode degustar Olha aqui rapaziada Parece com pimenta Caraca Caldo de cano Com pimenta Tá engraçado O Otaviano provou Isso aqui Caldo de cano Com pimenta No México Bem vindos ao México Rapaziada Tudo tem pimenta Tem o caldo de cano Ótimo Vamos lá rapaziada Olha que veio Que veio Um molinho aqui Do nosso querido México Dá um shot É mais engraçado As coisas no México A gente faz assim primeiro Né? Aí aventureiros Tá rolando a jogatina Aqui com a galera E a gente Tá fazendo cagada Né? Tô cagada Olha Olha isso Que a gente não consegue Né? Eu tipo Eu tinha comprado Essa tinta rosa Lá atrás Que eu acho que até mostrei Pra vocês Só que como meu cabelo Foi ficando tipo Meio que inajeitável Eu pensei Ah não vou fazer Mas aí a gente fez nela E tipo Ah ficou legal Mas eu mesmo assim Não ia fazer Só que olha só Sobrou um monte de tinta Ah já que tá aí Dando bobeira Aí tipo né A gente não desperdice nada Né? Não é Então a gente vai Fazer umas cagadas Aqui também Né? Já temos nosso Instrumento de trabalho Nosso saco de lixo Pra proteger Aí assim aventureiros Ó A gente vai Faz um rosinha Bebê delicado Por quê? Porque essa aqui É o ursinho puff Dos viajantes Entendeu? Aí vem eu Ai ai Que susto Que susto Meu Deus do céu Estrela Estrela Radical Porque né amor A gente gosta de adrenalina Se é pra valer É pra valer A gente faz direito Ursinho puff O povo da corte Ah não Ainda bem que saem 15 lavagens Ah e outra Se não for fazer isso agora Vai fazer quando? Temos que fazer Bom rapaziada Já tamo aqui Então a baixinha já deu um grau em tudo Tem um molho aqui Tem coisas misturadas Por tudo que é lugar Opa calma Ó Tão molhando Nossa ainda tá quente Tudo picadinho A gente tem cogumelinhos Temos aqui brócolis E couve-flor Cenoura Cebola Pimentões E ainda falta mais o franguinho Que tá aqui já temperado Ah como agora a gente vai ter que fazer Todo o conjunto Certo? Da obra E rolar um rolê em duas panelas É então Porque a baixinha vai ter que fazer O macarrão ali Porque é nós dois hoje Jesse Os dois tão ali Tá todo mundo aí Todo mundo junto Rapaziada E aí O rango é pra batalhão Que a gente tá acostumado a fazer na maricota Mas graças a Deus Temos infraestrutura hoje Né Petinho? Tem uma panela grande da casa Que senão não ia ter conta Aí não ia dar de jeito nenhum Mas vai dar tudo certo Vamos lá Vamos ver se foi aprovado Né Baixinha A gente é acostumado a fazer comidinha Só pra dois numa Kombi Geralmente tempero Tá muito gostoso Quem não gosta muito de sal Tempero Vocês podem ficar Todos gostando A cabelinho rosa não vale Porque ela só joga No time feminino mesmo Aprovado rapaziada Dá pra dar a volta ao mundo Comendo yakisoba Aú Fazer a aposta É Vamos lá Tá vindo um lá É agora Ju Ju é contigo hein Que que é isso? Nossa A gente chegou Acho que na capela principal Aqui na Nossa Mãe do céu Nossa É isso aqui Tempo de condição Agora a gente vai ter que trabalhar Rapaziada Aqui é a cozinha do Jacquin Jacquin Eita A porra Eita porra Vai baixinha Mostra pra que tu veio Nossa Be free Be free Eita porra Eita porra A gente vai ter que trabalhar